Hoje aqui conversando com você sobre cinema cristão e também pegando detalhes do Festival Nacional de Cinema Cristão que vai acontecer em outubro na sua terceira temporada. Igor, fala uma coisa, a gente fala tanto em cinema cristão, cinema cristão, o filme cristão, o cinema cristão, ele é só para um público cristão, é para um público evangélico? Como é que é isso? Não, eu acho que não, hoje você tem filmes que eles chamam de filmes de fé, eu acho que a mensagem de um filme cristão hoje, ele aborda vários temas, família, restauração, questão do perdão, a gente fala sobre automotivação, você fala sobre, não sei se falei restauração em si, mas são temas específicos que traz um ensinamento, traz uma mensagem de vida, de restauração, então eu acho que é um filme para todo mundo. Tem aqueles filmes que eu gosto de colocar como para edificar a igreja, então onde é um filme mais direto, que fala sobre a palavra, tal, etc, os ensinamentos. Tem outros filmes que são para evangelismo, que aí também é algo, tem o exemplo, Deus não está morto, que foi algo muito forte no Brasil, e ele vem direto. Então eu acho que cinema é cinema, a gente que gosta de separar, né, cinema é cristão, tal, para identificar, mas quando você vai, você está, digamos, no secular, que a gente também separa, para eles cinema é cinema, a primeira vez que eu coloquei um filme nos cinemas, quando eu falei filmes cristão, eles ficaram assim perdidos, cinema gosta, ou piorou, então porque para eles é cinema, então eu acho que a gente tendo boas produções, bons roteiros, com boa qualidade, a gente alcança o Brasil, com certeza. Quem já não foi impactado por um belo filme, né, por uma bela história, e que possa até ter tocado e feito diferença na sua vida mesmo. Quando a gente usa esse recurso, que é tão fantástico, porque ele mexe com as tuas emoções, ele mexe com o teu visual, ele mexe, né, com a tua inteligência, e marca uma mensagem sempre, né, então pode ser usado para diferentes fins. Eu acho que o que é importante, nós, como cineastas, roteiristas, a gente trabalhar uma linguagem natural, porque quando você escreve um roteiro que tem uma linguagem de igreja, evangeliquês, você acaba fechando o teu público. Então, é importante a gente entender, né, e mudar isso no nosso segmento, de fazer filme para todos, né. Eu tenho uma observação já do lado de distribuição, né, que aí é a minha praia. A gente também tem que cuidar o seguinte, porque eu conheço várias produções que ela tenta ficar no meio termo. Não passar mensagem forte para pegar todo mundo, e acaba não pegando ninguém. Aliás, isso é bíblico, né, ficar no meio termo, morro, não funciona. Então, tipo assim, quando você vai para uma mega produção de milhões, aí eu acho que tem como você trabalhar bem isso. Quando você tem algo menor, não adianta você querer pegar vários, porque aí você acaba ficando nessa questão da produção. Então, eu acho que é muito delicado, realmente. Quando eu daria um conselho para os produtores, identificar qual é o público-alvo. Que é uma linha tênue, né? É muito. Pode ficar superficial o projeto, em vez de você não... Ah, eu vou fazer para o público secular, mas aí você não apresenta nada do cristianismo no seu... Não, mas eu não estou falando em relação a isso. Quando eu falei de uma linguagem natural, é você trazer, sim, o evangelho, mas não usar o termo crenteis. É isso que eu quero falar. Por exemplo, o filme, o Reencontro do Amor, inclusive eu trouxe de presente, autografado aqui para a nossa querida Celeste. O filme Reencontro do Amor, ele é assistido por todos os públicos, mas é um filme cristão. E tem um momento que ela tira a Bíblia da gaveta e ali começa a mudança da vida dela. Mas é um filme cristão. Mas o linguajar dele é todo natural. Então, por exemplo, eu tenho exibido ele para ateus, para umbandistas, a gente tem enviado ele para vários países. Encontros de casais têm usado ele. Tem sido uma benção. Nós temos hoje testemunhas de famílias que estavam se separando, viram o filme e se reconciliaram. Então, essa é a minha proposta de cinema cristão. Quando eu penso, é realmente não usar os termos crenteis, que aí você vai para um público de igreja. Só que eu acho assim, essa é a minha opinião, minha forma. Lógico, tem o olhar do distribuidor. De repente, ele tem mais dificuldade num filme X, Y e tal. Mas eu sempre vou, eu penso dessa maneira. O público evangélico, ele vai assistir um filme que tem uma linguagem natural. Mas o público fora de igreja não assiste o nosso filme. Até porque eles falam assim, a gente não entende o que vocês falam. O público de fora da igreja, né? É, exatamente. Como eu trabalho com a cultura, eles me questionam. Verônica, tá, mas como é que a gente vai assistir um filme de vocês que traz uma linguagem de igreja que a gente não entende? Eu acho bacana essa questão de você usar uma linguagem natural nesse sentido. Não é para se perder na mensagem. Sim. Mas para falar uma linguagem que todos entendam. Às vezes, eu acho que nós evangélicos temos isso. A gente fala um evangélicês tão forte, mas que não sabe nem aplicar aquilo na prática da vida. Então, eu entendo um pouco disso que você está colocando e eu acho que talvez precise mesmo ter um ponto de atenção nessa questão da linguagem. Olha só, tem outro teaserzinho para a gente ver de uma série agora, que é Eu Escolhi Te Esperar. Vamos ver essa roda VT para a gente identificar. E aí eu quero entender quem que pode enviar material para o Festival de Cinema Cristão. E aí eu quero entender quem que pode enviar material para o Festival de Cinema Cristão. Eu Escolhi Te Esperar, essa é uma série. Exato. A gente se preocupou também na questão de trazer outras categorias, que são séries, humor, no caso documentários também, não só longas, médias e curtas. Porque você consegue trabalhar de uma maneira bem eclética o cinema. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, como é que é feita essa triagem dos filmes que podem participar do festival? Poxa, uma boa pergunta, Feleste. Eu convido profissionais do cinema, são críticos, são profissionais do cinema que já tem um currículo muito grande. E são alguns profissionais que analisam os filmes e a gente trabalha da maneira mais transparente possível. Esses profissionais só são revelados no dia do festival, na noite de premiação. Para que não haja ninguém chegue até esse profissional e converse para dar uma atenção especial ao seu filme. Inclusive, entre eles, não sabem quem são. E eu não assisto os filmes também para interferir em nenhuma votação. Então, a gente é cristão de verdade. Tem que ser assim. Nos conceitos, né? Tem que valer, tem que valer. Tem que ser, né? Senão, como é que fica? A gente tem um outro filmezinho para ver também. É o filme, Renascer? É filme? É um longa-metragem. É um longa-metragem. Vamos ver um pouquinho dele também. Vamos lá. Parece que a cara de equipar sozinhos gostam menos da gente. As barreiras eram grandes. Eu sou médica. Eu vim lá da cidade. Um trabalho difícil. Porque nós somos saudades especiais. Aprendia todos os dias de as coisas errosas. Mas o desejo por missões era mais forte. Em nome de Jesus, nós te clamamos agora. Dos mesmos produtores de Renúncia, Renascer, o filme. Um despertar para o chamado missionário. Uma viagem pela pura vida dos que anunciam o Evangelho. Renascer, o filme. Breve no cinema. E é preciso trabalhar. Isso aí. Onde que esses filmes, esse material todo é distribuído? No cinema mesmo, em redes de televisão? Como é que é? É, hoje em distribuição você tem várias janelas. Desde cinema, desde você tem TV, tem digital, tem lojas. A gente separa também o que é distribuição em ponto de venda secular, gospel. Que hoje no nosso segmento é muito forte. Para ter uma ideia, hoje só no meio gospel a gente consegue vender mais DVDs do que o próprio secular vende. Então, isso aí é bem bacana. E é algo que pode crescer muito. Agora, a gente só consegue distribuir se o produto é bom. Então, se o produto tem uma boa qualidade, tem uma mensagem. E aí é que eu falo, quanto mais, para o nosso segmento, quanto mais mensagem, melhor. Se você tem um filme que chama O Caminho para a Eternidade. E ele fala o tempo todo, é como eles estão em um trailer e Jesus está ali e começa a falar com cada um e cada um falar da sua necessidade. Quer dizer, é muito, tem bastante evangelismo ali. A mensagem é direta. É o DVD que mais vendeu da Graça Filmes. Então, hoje você tem bastante mercado, você tem bastante opções de distribuição. A questão é, você quer produzir para quê? Quanto você tem para produzir? Tem gente que produz para colocar no YouTube. Que nem o Alex Passos, ele fez um ótimo curta, ele fez para colocar no YouTube e foi um grande sucesso. Então, eu acho que tem que saber, assim, eu vou produzir para cinema, eu vou jogar nos cinemas. E aí você vai montando o formato. Eu acho que também é interessante o que o Igor está falando. Dos curtas-metragens que são produzidos, a gente participar de festivais nacionais. Tem muitos festivais no Brasil, são praticamente mais de 50 festivais do secular. A gente está participando. Por isso que eu tenho essa preocupação, que quando você tem uma linguagem natural, você consegue participar nos festivais deles. Então, assim, essas janelas a gente precisa explorar bem. E olha, Verônica, eu acho que isso é fantástico, porque, por exemplo, aqui na Rede Boas Novas, você vê a programação da Boas Novas, a gente tem uma definição e ela é muito clara. Nossa programação, ela tem um cunho cristão. Então, isso diz e determina o que a gente pode usar e veicular aqui e o que a gente não vai veicular. Mas, nem todos os nossos produtos, eles têm a linguagem, por exemplo, do evangeliquez. A gente entende que pode ter uma mensagem cristã, por exemplo, quando a gente fala de culinária, quando a gente fala de beleza, em vários programas que a gente tem falando sobre isso e a gente entende que é uma forma também de se comunicar. Então, ter um produto que ele possa estar num festival não cristão, mas que ele tenha aí o seu mecanismo de distribuição, Metanoia pode estar. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso que a gente está debatendo funciona um pouco quando você prepara uma mensagem para o culto domingo à noite ou quando você prepara uma mensagem para falar na praça, por exemplo. Então, você tem que saber o que o Igor falou, o seu público. Qual o seu público, com quem você quer dialogar, para você conseguir comunicar com essas pessoas. E, sem dúvida, ter o direcionamento de Deus no projeto, o que você quer passar com essa mensagem. Eu acho que funcionam tanto as mensagens de domingo à noite quanto as mensagens da praça de evangelismo. Então, a gente tem que entender essas estratégias mesmo. O Metanoia e outros projetos nossos, curta-metragem, a gente sempre escreve em festivais seculares. Todo mês a gente tem uma pessoa específica na produtora que escreve para os festivais. A gente já participou de festival internacional, secular, inclusive. Então, isso é bem legal. A gente até brinca. Se não entrar no festival, pelo menos o júri assistiu e recebeu a mensagem, a semente e a palavra não volta vazia. Então, às vezes, uma pessoa que está lá na curadoria, o júri foi tocado, foi abençoado. Então, já valeu a pena. E, às vezes, Deus abençoa a gente entrar no festival, que é muito bacana também. E sair premiada, né? Sair premiada no Anjo de Categoria. O Miguel já foi para a Espanha. É, festival secular na Espanha. Foi muito legal, né? Representando cinema cristão lá. Sim, sim. Eu vou para o nosso último intervalo e volto aí com as nossas dicas finais. Quem quiser se inscrever para o festival, como é que faz, qual é o mecanismo de fazer isso. E que outras informações aí você pode ainda dar para a gente. E tem uma pergunta que não quer calar. Onde vai ser o festival? Onde vai ser o festival? Que ela está escondendo aí e não conta para a gente, né? Mas depois você conta. Depois do intervalo, o segredinho. Só para a gente aqui. A gente não vai contar para ninguém. Tá bom? Intervalo. Voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.